Música Fala ai galerinha do Youtube Hoje eu vou fazer um vídeo Oi João, tudo bem? Cara, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de Sky Wars Que eu mesmo fiz galera Deixa eu deixar minha mão aqui só com a tosse E eu convidei aqui meu amigão João Que no nome dele agora é GalaxJV João Vitor Vamos lá João, o desafio de hoje aí da galera Foi fazer esse Sky Wars Fala ai sua fala Saiu mano Não, é porque eu tinha Mas fala ai cara E ai galera, aqui é o João trazendo o nosso primeiro vídeo com o Veitão Bom, então enquanto que o João não chega Eu vou logo aqui tentando Nossa velho, o cara chega logo na hora O cara não tem atraso pra nada Opa Eita, pega Vai, não cai não Opa, conseguimos aqui ó Já foi pra cá Já foi pra cá Já pra cá Ih, já foi aqui ó Não cai não Não cai não, não cai não Mano, o João só sabe explicar saindo do jogo Mas vamos aqui continuar o vídeo Olha, olha isso É, o telefone dele tá com bugueição É porque eu tô cheinho de Não, putz Tem que voltar lá pro começo da árvore Galera, eu tô cheinho de pop Fala mais rápido do que Chinês velho Tem que voltar pra cá Opa Pronto, 19 Agora eu vou poder entrar Conseguimos Galera, a gente tem que completar Não, tem que voltar lá pro começo Do Da estradinha aqui ó Quem é que chama O que é? Não só tem pão Vou mostrar pra vocês galera Ai Goba O que é que tu faz aqui Não, eu não tô conseguindo É Não quebra nem o bloco, João Não só tem pão Não só tem pão Chamado João Não Não, mano Tá impossível Eu mesmo fiz E tá É tão fácil Só de ficar agachado É, e tu ainda fica reclamando Eu e o João Sabe assim, velho Qualquer coisinha A gente briga A gente conseguiu João, sai daí A menina que abriu o armário Não, mano Galera, é sério Eu vou ficar nesse daqui No que eu parei Eu acho que vai ser O que vai ser difícil É A menina que tava me perguntando Se eu tô filmando E eu tô Eu vou ter que aqui Pular Pra esse Nossa Mano No último Eu não posso errar Se eu errar Se eu errar Eu vou ter que voltar Não Não, mano Mano, tá mentindo Tirando onda, mano Galera Eu tenho três chances Pra passar do último bloco Galera É a minha última chance Galera Galera Próximo vídeo Eu vou aqui Quer dizer Jogar com o João Clash Royale Oi João, sai daí Tu tá trapaceando Consegui Consegui Consegui, galera Consegui Bom Então O vídeo Vai ficando Por aqui Galera Se vocês Gostaram Do vídeo Dão like E se inscrevam No canal Falou Galera E tchau Tchau Tchau